Vou fazer um vídeo dele saindo da Firehouse, que chama. Acho que eu vou ter que me mexer, acho que eu vou ter que mover, olha que legal. Acho que foi o Fireman. Isso aqui, a Bamberona. É isso aí mesmo, Ana. Eles são muito patriotas e eles ficam horrorizados, mas também, coitados, os brasileiros já estão descrentes de tanto sofrimento. Sofrimento também, desde que eu me entendo por gente que esse sofrimento chega uma hora também que cansa, né?